Isso não é só tropa, isso é um exército Motoboy botou soldado em todas as partes do complexo Isso não é só tropa, isso é um exército Motoboy botou soldado em todas as partes do complexo Só bandido criminoso, pitbull original Que tá manuseando o nosso arsenal Os menor tudo portando as famosas armas de guerra Vendendo baladeira, defendendo a nossa serra É assim quem tentar, foi assim quem tentou Os soldado do mano é tudo franco atirador Onde tem estratégia não precisa desespero Pensou que ia ver nós, mas nós que vimos eles primeiro O águia vai brotar, mas vai ver que a coisa é séria Os crentes tão lotados pra punição anti-aérea Mas não é loteria pra tu vir tentar a sorte Se brecha é aquilo, nós vai arrancar o bigode Isso não é só tropa, isso é um exército Motoboy botou soldado em todas as partes do complexo Isso não é só tropa, isso é um exército Motoboy botou soldado em todas as partes do complexo Isso não é só tropa, isso é um exército Motoboy botou soldado em todas as partes do complexo Isso não é só tropa, isso é um exército Motoboy botou soldado em todas as partes do complexo Só bandido criminoso, pitbull original Que tá manuseando o nosso arsenal Os menó tudo portando as famosa arma de guerra Vendendo baladeira, defendendo a nossa serra É assim quem tentar, foi assim quem tentou Os soldado do mano é tudo franco atirador Onde tem estratégia, não precisa desespero Pensou que ia ver nós, mas nós que vimos eles primeiro O águia vai brotar, mas vai ver que a coisa é séria Os crentes tão lotados pra condição anti-aérea Mas não é loteria pra tu vir tentar a sorte Se brecha é aquilo, nós vai arrancar o bigode Isso não é só tropa, isso é um exército Motoboy botou soldado em todas as partes do complexo Isso não é só tropa, isso é um exército Motoboy botou soldado em todas as partes do complexo Vou botar o bigode na barra cá fora É vazio e subido assim, só subindo Sabe que pra dentro do labirinto é aço pra vocês, pô Aço lá, tá de cara crachado Que lá que a caralho que eu toco, a puta Cadê? 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 Obrigado.